Olá, tudo bem? Eu sou o professor Borba. Está no ar o Gabaritão do Enem. São videoaulas preparatórias com diversos conteúdos para a prova do Enem, gravadas no Colégio Estadual do Paraná com a participação exclusiva de professores da Rede Estadual Educação. Você vai assistir às aulas organizadas por área de conhecimento, ciência da natureza, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e ciências humanas. Na aula de hoje, temos o bloco de ciências humanas, que inclui as disciplinas de sociologia, filosofia, história e geografia. Bom estudo! Nessa apresentação, eu vou destacar aqui a relação entre sociologia e o Enem. Vocês vão perceber de que maneira as questões de sociologia estão presentes no Enem. Nós vamos trabalhar algumas questões, eu vou passar aqui no slide algumas questões e fazendo alguns comentários. Vocês vão me acompanhando. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês uma breve pesquisinha, uma mini pesquisa que eu fiz, de todas as questões que caíram no Enem entre 2005 e 2012, questões de humanas. Então vocês vão perceber quais foram os temas predominantes na prova do Enem, envolvendo a área de humanas. E vocês sabem que as questões do Enem, elas têm um formato interdisciplinar. Sociologia, história, geografia, filosofia. Algumas questões são marcadamente pautadas pelas disciplinas especificamente, outras envolvem necessariamente a interdisciplinaridade. Então apenas para vocês poderem acompanhar, eu fiz aqui uma seleção, 2005 e 2012, quais foram os cinco maiores temas que caíram no Enem. Cinco maiores temas. Primeiro, o eixo cultura. Questões referentes a organização sociocultural africana e indígena, cultura popular, formação da nação e do povo brasileiro, costumes no Brasil rural e urbano, busca pelo corpo perfeito, estética, contracultura, rituais de sepultamentos, etc. Questões que envolviam conhecimentos de sociologia e de história, contabilizando 16 questões. Segundo, questões referentes a clima, vegetação e solo, especificamente a área de geografia. Terceiro, meio ambiente. Questões que se referiam a sustentabilidade, ecologia, poluição, lixo, aquecimento global e transgênicos. 14 questões envolvendo a área de geografia e sociologia. Política, conceito de política, ética e política, cidadania, democracia, direito à voto no Brasil, tortura no Brasil, tipos de dominação política. 12 questões envolvendo sociologia, história, filosofia. E por fim, mundo do trabalho. Questões envolvendo exploração, desemprego, fordismo, pós-fordismo. Questões que envolviam conhecimento de sociologia e geografia. Então, se a gente perceber, dos cinco principais eixos cobrados no Enem, sociologia está presente aqui em pelo menos quatro. Eu selecionei algumas questões, algumas do Enem, outras no formato Enem, para a gente poder trabalhar e ir fazendo algumas observações importantes. Quais foram as questões que eu selecionei? Selecionei algumas questões de cultura, algumas questões de política e algumas questões de mundo do trabalho, que são os principais eixos. Eu vou começar aqui com vocês com o tema trabalho. Então, começa assim o enunciado. O tema é fordismo. Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antônio Gramsci, que utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford, em sua fábrica, a Ford Motor Company, em Highland Park, Detroit, em 1913. O método fordista de organização do trabalho produziu, surpreendentemente, crescimento da produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo, despertou, por exemplo, a atenção de Charlie Chaplin, que o retratou com ironia no filme Tempos Modernos. Segue a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da produção de mercadorias. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A. Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se, assim, as qualificações dos trabalhadores. Alternativa B. Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. Alternativa C. Supressão progressiva do trabalhador teilorizado e, consequentemente, combate ao homem-boi, realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se em seu lugar o trabalhador polivalente. Alternativa D. Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante e de salários mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. Alternativa E. Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. Essa questão sobre o fordismo, volta e meia, ela é cobrada em Enem, em vestibular, é conteúdo básico, vocês trabalham em sociologia, às vezes fazem referência um pouquinho disso em história e geografia, mas, fundamentalmente, em sociologia, em sociologia do trabalho, o tema fordismo é abordado. Então, para a gente relembrar quais eram as características do fordismo, o fordismo é um modelo de organização do trabalho do início do século XX, o método fordista, conjuntamente com o método taylorista, do engenheiro Frederick Taylor e do Henry Ford, conjunto de métodos baseados na esteira, baseado na fragmentação do trabalho, baseado no controle rígido do tempo, baseado na disciplina e na hierarquia fortíssima dentro do espaço da empresa, são características do modelo fordista barra taylorista. Portanto, a alternativa que corresponde a esse modelo é a alternativa D. Não confundam fordismo com pós-fordismo. Fordismo, começo do século XX, tem por característica, além dessa fragmentação, além desse controle do ritmo do tempo do trabalho, do aumento da produtividade, a exigência de trabalhadores com uma qualificação menor. Esse modelo surge no espaço da fábrica, mas ele vai ser depois transposto para outras formas de organização do trabalho. Então, a alternativa correta, controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante, salários mais elevados, isso poderia deixar vocês desconfiados? Sim, porque os ganhos de produtividade serão tão grandes, tão significativos, que era permitido que nas fábricas do Ford, nos Estados Unidos, se pagasse um salário maior para esses trabalhadores, eles recebiam salários maiores, mas esses salários maiores eram acompanhados por um ritmo, intensidade do trabalho, da exploração do trabalho, de maneira extremamente intensa e brutal. Ok? Próxima questão sobre o mundo do trabalho. Essa questão caiu no Enem. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Fragmento publicado em uma revista de geografia e cemsociais da Espanha. Pergunta. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Vamos para as alternativas. A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. Alternativa C. Pela participação ativa de empresas e trabalhadores na exigência de processos de qualificação laboral. Alternativa D. Pela manutenção de grandes estoques em função da alta produtividade. E alternativa E. Pelo aumento da oferta de vagas para trabalhadores qualificados. Eu estou me referindo aqui, essa questão que caiu no Enem, ao modelo pós-fordista. Ou conhecido também como toyotismo. Modelo que se desenvolve a partir da segunda metade do século XX. Característica fundamental do modelo pós-fordista é a exigência de qualificação do trabalhador diferente do modelo fordista. Temos outros elementos. A introdução maciça da tecnologia. Mas principalmente as exigências de qualificação laboral. esse modelo pós-fordista passa a exigir essa qualificação e ao mesmo tempo permite a redução de custos que a gente vai ver inclusive numa questão posterior. Mas neste momento essa alternativa que caiu na questão do Enem diz respeito a exigência de qualificação a alternativa C. Então lembrem exigências de qualificação eu estou falando do mundo do trabalho contemporâneo. Importante para que todos possam lembrar diferenças fundamentais entre o modelo do fordismo barra taylorismo e o modelo pós-fordista também chamado de toyotismo. Modelo fordista ritmo, controle dos tempos e hierarquia da produção do trabalho. Controle de tempos, ritmos e processos exigências de menor qualificação desse trabalhador. O modelo pós-fordista tem como características fundamentais a exigência da qualificação do trabalhador algo que vocês percebem nos noticiários em revistas, televisão, jornal essa exigência essa necessidade da exigência da qualificação do trabalhador. Além disso uma introdução significativa da automação que é outro elemento fundamental do modelo pós-fordista que leva em parte a substituição da mão de obra. só que esse modelo pós-fordista ele não significa a garantia da empregabilidade. Ela exige a qualificação a palavrinha-chave aqui é qualificação mas não garante o emprego. Qualificação não é garantia de emprego. Próxima questão também caiu no Enem. Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem os funcionários de suas agências. E o motivo disso é que na verdade não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transações. Em suma eles querem se livrar de seus funcionários. Um texto aqui do historiador Eric Hobsbawm. Segue a pergunta. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Um dos argumentos utilizados pela empresa para adoção de tais medidas e suas consequências estão. Então, para vocês responderem essa questão vocês têm que se ater aqui à citação. Percebam, o Hobsbawm, o autor do texto, está dizendo que o banco quer limitar o número de funcionários de suas agências, quer reduzir custos, reduzir o custo do trabalho e para isso ele utiliza de alguns artifícios cobrando dos clientes 5 libras todas as vezes que eles entrarem no banco e aí segue as alternativas. Alternativa A. Então, quando o banco busca reduzir o número de funcionários, taxando os clientes para que os clientes não possam mais ir ao banco e isso vai servindo de justificativa para o banco cortar o número de funcionários, eu me deparo com a alternativa A que diz essa política do banco diz respeito a uma busca por qualidade total e que tem como consequência a estabilidade no emprego. Não, eu estou falando de redução do emprego. Então, a alternativa A está fora. Alternativa B. Essa política do banco visa o pleno emprego e o enfraquecimento dos sindicatos? O enfraquecimento dos sindicatos, sim. A partir do momento que cada vez nós temos menos trabalhadores no local de trabalho, o sindicato vai perdendo a sua base de sindicalizados. Mas o pleno emprego, não. Eu estou falando em redução do emprego. Não em pleno emprego. Alternativa D. responsabilidade social e aumento do desemprego? Aumento do desemprego, sim. Responsabilidade social. Não existe responsabilidade social alguma. E. Maximização dos lucros? Sim. Aparecimento de novos empregos? Também não. A alternativa correta é a que diz respeito à redução de custos e ao chamado desemprego estrutural. Essa palavrinha desemprego estrutural é uma palavrinha chave que diz respeito a alguns dos dilemas do mundo do trabalho contemporâneo. O que seria desemprego estrutural? A palavra estrutural significa um desemprego que está presente na estrutura da sociedade de maneira permanente. Questão sobre cultura. A lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003 incluiu no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos a luta dos negros no Brasil a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do dia da consciência negra. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional mas também para a sociedade brasileira por quê? Com a lei 10.639 o que se propõe? Legitimar o ensino de ciências humanas na escola? Não ciências humanas já está legitimada no currículo escolar há muito tempo divulga conhecimentos para a população afro-brasileira presta atenção que muitos de vocês podem cometer aqui por desatenção um erro estou falando de cultura afro-brasileira essa cultura afro-brasileira para ser disponibilizada os seus conhecimentos essa cultura deve ser disponibilizada para toda a população não apenas para a população afro-brasileira para toda a população para todos os seus segmentos alternativa C a lei 10.639 reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sobre a cultura? não porque a palavra etnocentrismo é outra palavrinha chave significa preconceito não reforça um preconceito sobre a África e sobre a cultura africana alternativa D garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação? não ela democratiza o conhecimento da cultura afro-brasileira porém isso não necessariamente significa democratização do acesso à educação básica ou ensino superior não há uma relação aqui direta e a alternativa E que é a alternativa correta ela impulsiona essa política vai impulsionar o reconhecimento da pluralidade que a palavrinha chave é pluralidade étnico racial e cultural no país ok? então vamos para a próxima bom próxima questão é uma questão que diz respeito ao aspecto sociopolítico no mundo árabe países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos desses 56% tem acesso à internet sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia em meados de dezembro um tunisiano de 26 anos vendedor de frutas põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho justiça e liberdade uma série de manifestações eclode na Tunísia e como uma epidemia o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos derrubando em seguida o presidente do Egito Rosni Mubarak sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico uma reportagem que saiu na revista Istoé essa questão é uma questão de Enem essa questão é particularmente importante porque o seu tema adoção de novas tecnologias diz respeito a novas características dos movimentos sociais contemporâneos novas formas de organização mescladas com formas entre aspas tradicionais com formas novas de organização não tenho não tenho aqui bola de cristal porém eu tenho uma intuição que essa questão possa ser abordada no Enem por conta das grandes mobilizações que nós tivemos no Brasil em junho julho então vamos para as alternativas considerando os movimentos políticos mencionados no texto o acesso à internet permitia aos jovens árabes alternativa A reforçar a atuação dos regimes políticos existentes essa vocês descartam logo de cara se eu estou falando de processos revolucionários no Oriente Médio não houve reforço dos regimes políticos existentes ao contrário houve questionamento incluindo derrubada desses regimes políticos tornar conhecimento dos fatos sem se envolver não houve um baita envolvimento de massa de trabalhadores e jovens no mundo árabe manter o distanciamento necessário à sua segurança não houve distanciamento houve efetiva participação disseminar vírus capazes de destruir o programa dos computadores não não era um ataque de hackers esse movimento era um movimento que dizia respeito às condições materiais e às liberdades políticas da população no mundo árabe portanto essa nova cultura digital os novos meios de comunicação o papel da internet permite a difusão de ideias revolucionárias propiciando uma mobilização intensa da população o sistema taylorista ele não se baseia na esteira rolante enquanto o fordista é simplesmente a é ou simplesmente a produção em massa bom quando eu falo em fordismo e taylorismo eu estou me referindo a dois métodos de organização e da produção do trabalho que são complementares o modelo taylorista é desenvolvido por um engenheiro chamado Frederick Taylor daí o nome taylorismo o modelo fordista desenvolve-se nas fábricas do Henry Ford a fábrica Ford o taylorismo vai desenvolver sim a esteira rolante mas esses dois métodos de organização da produção eles se complementam as ideias desenvolvidas pelo Ford e pelo Taylor elas vão se fundir o filme Tempos Modernos do Charles Chaplin ele aborda exatamente o modelo fordista e taylorista então o taylorismo ele desenvolve a ideia da esteira que é complementar o modelo fordista então quando eu falo em fordismo taylorismo eu estou me referindo ao mesmo processo são processos que se fundem professor qual que é a importância da internet no movimento árabe relacionando com o movimento brasileiro a internet não foi a responsável pela eclosão das mobilizações seja no Brasil seja no mundo árabe mas ela ajudou a potencializar as mobilizações com as significativas diferenças entre os processos no mundo árabe e no Brasil né facebook o twitter diversas formas de comunicação dessa nova cultura digital ajudam e ajudaram né a difusão de uma maneira mais vamos chamar assim de horizontal do que vertical era essa horizontalidade da informação né e a internet permite uma relativa democratização do acesso a informação diferente daquela informação que era centrada exclusivamente e ainda é centrada exclusivamente na televisão onde há um claro monopólio da informação ligada a determinados grupos econômicos a internet que também não é neutra e é necessário saber se saber filtrar ou separar o joio do trigo mas a internet ou a rede a net ela permite né uma gama de possibilidades de acesso a informação ela não é a causa das mobilizações no mundo árabe e não é a causa das mobilizações no Brasil mas ela atua como um novo elemento sócio político cultural fundamental um sociólogo espanhol morto recentemente chamado Manuel Castells tem um livro chamado Sociedade em Rede essa expressão Sociedade em Rede sintetiza boa parte dessas transformações no mundo globalizado contemporâneo né essa ideia de Sociedade em Rede da conexão do mundo conectado em vários sentidos tecnológico financeiro econômico político e cultural respeito a transformações que vieram para ficar do final do século XX começo do século XXI algumas dicas para a prova de humanas do Enem apresento aqui os temas predominantes nas provas do Enem de 2005 e 2012 e a partir desses temas predominantes né que eu destacaria aqui as minhas dicas para vocês darem aquela última revisada né em quais temas tema cultura né organização sociocultural da população africana afro-brasileira características da organização sociocultural indígena formação do povo brasileiro processo histórico de exclusão ou de marginalização social da população africana e indígena questões referentes à política fazendo os links com as mobilizações ocorridas no Brasil no mundo árabe né dar uma revisada no conceito aí de Estado Estado moderno representação formas de participação mas também buscar revisar né os processos históricos né ocorridos no Brasil nos últimos nas últimas décadas referentes à luta por democracia né atenção entre democracia e autoritarismo muito presente na nossa história né como se deu esse processo de participação popular em diferentes momentos na história do Brasil participação política isso é um elemento importante mundo do trabalho questões referentes ao desemprego principalmente na Europa né a questão dos dilemas do mundo do trabalho contemporâneo a minha dica aqui é ter a percepção de que a qualificação do mundo do trabalho não garante a empregabilidade né que é um elemento importante pode ser abordado no Enem e questões relativas a meio ambiente né que é um tema que é tem sido cobrado com muita frequência né seriam as minhas dicas pra vocês darem aquela revisada final pra prova do Enem então é isso boa sorte pra todos e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri